primeiramente aí uma boa noite a toda a nação santista alguns de vocês já sabem aí perdi uma pessoa muito especial na minha vida uma amiga do peito esposa do meu parceiro que me ajuda aqui no canal meu parceiro cleitão deixar gravado aqui para você mano que eu te amo mano eu te amo eu estou junto com você nessa a gente sabe tem a luana pequenininha a gente vai precisar se desdobrar mas a gente tá junto a gente tá junto nessa é o seguinte hoje a nossa queridíssima angélica hoje ela tá lá no céu olhando pela gente e virou uma estrela uma estrela que sempre vai brilhar em nossos corações mas a gente precisa seguir a luana sua filhinha precisa de você meu parceiro mano eu ia eu ia gravar vídeo para vocês só amanhã tá ligado mas acho que vim aqui conversar com vocês mano diminui um pouco a minha dor e claro é uma forma de eu homenagear minha amiga que hoje está lá no céu então para você que tá aí mano se cuida se cuida porque a situação está extremamente difícil é rapaziada precisei me recompor aqui mas vamos seguir vamos seguir em frente mano vamos com mais um pré-jogo para vocês no canal porque amanhã tem o santos futebol clube o santos enfrenta aí o Atlético Mineiro esse jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro às 20 e 30 com transmissão do Premier e aí é o seguinte rápido o nosso adversário vem com 10 desfalques vou repetir para vocês são 10 desfalques e aí meu irmão vamos falar um pouquinho sobre esses desfalques começando com jogadores que estão servindo as seleções aí na Copa América Júnior Alonso Alan Franco Savarino e Vargas o zagueiro Heber está com um problema aí na lombar e possivelmente será poupado trazendo para vocês também que Nátil Fernandes que é o coração do time não joga Natan e Dylan também estão fora e aí meu irmão o nosso ex lateral esquerdo aí Dodô segue lesionado Sasha e Marrone com Covid-19 e claro não podia deixar de citar aqui o Cuca o Cuca no último jogo aí do Atlético Mineiro contra o Ceará acabou metendo o louco ali meteu um migué começou a xingar o juiz ali no final do jogo sem motivo algum e claro né mano a gente sabe o o Atlético Mineiro perdeu para o Ceará e o Cuca meteu louco mas por que que ele meteu louco porque enfrentar a gente né e aí já viu meteu aquele miguezinho e quem estará no comando do Atlético Mineiro é o Cuquinha o seu irmão e aí a gente já sabe mano aumenta demais a nossa responsabilidade em atingir o nosso objetivo e qual seria o nosso objetivo nesse jogo os três pontos não existe outro resultado para a gente que não seja os três pontos diante deste Atlético Mineiro um time muito desfocado porém a gente sabe que tem peças individuais que podem fazer a diferença como Hulk o Keno o Guilherme Arana mas só que é o seguinte mano amanhã a gente tem algumas baixas porém temos que montar um time ofensivo e tentar vencer o Atlético Mineiro e agora quero soltar para vocês aqui a nossa possível escalação para amanhã começando vamos falar aí do nosso goleiro o John não se recuperou a tempo e o João Paulo será titular confio plenamente confio plenamente no João falando para vocês da lateral direita possivelmente vai o Madison para sentir o último jogo né e vamos ver se é Miguel ou se de repente vai ser titular aí novamente mas acredito que vá o Madison vamos falar da nossa zaga Luiz Felipe e Luan Pérez o nosso lateral esquerdo Felipe Jonathan no meio uma mudança importante quem deverá ganhar uma oportunidade Ivonei pelo que eu estava acompanhando aqui dos bastidores possivelmente será o nosso primeiro volante e amanhã e aí é o seguinte jogando ao seu lado Giamota um pouco mais à frente fazendo a nossa armação o nosso menino aí o Gabriel Pirani e na frente vai Marinho Caio Jorge e Marquinhos o nosso menino da vila aí que vem encantando a nação Santista e aí é o seguinte gostaram desta escalação porra eu não fiz o bom jogo aqui contra o jogo aqui contra o Grêmio né estava passando um momento difícil aqui porém fiquei louco para vir aqui para falar para vocês sobre o Sanches e claro a gente sabe que de repente o Sanches não tem condições físicas de atuar os 90 minutos mas quem sabe amanhã pelo menos 45 minutos a gente que a gente consiga ver a gente consiga ver o Sanches em campo porque o Sanches em campo é um colírio para os meus olhos então rapaziada é o seguinte mano a gente tem tudo para vencer temos que respeitar o adversário tomar cuidado com o Hulk tomar cuidado com o Keno mas jogar para cima jogar para cima do Atlético Mineiro e mostrar toda a nossa força falando para vocês também um pouquinho sobre o retrospecto de Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro são 27 jogos ao longo da história e aí meu irmão é o seguinte 17 vitórias aí do Santos Futebol Clube 6 do nosso adversário e 4 empates ou seja um retrospecto aí que plenamente favorável para o nosso lado e claro rapaziada desde 2014 que o Atlético Mineiro não vence o Santos na Vila então mano tudo conspira para um bom jogo para uma boa vitória então mano desejar sorte aqui para os nossos atletas a gente precisa entrar com a mesma intensidade que a gente vem entrando aí falando para vocês do jogo do São Paulo do jogo contra o Grêmio mano a mesma intensidade a mesma vontade mesmo com os desfalques importantes aí no nosso time não temos o Camacho porém quem entrar amanhã no meio de campo tem que fazer esse papel aí que o Camacho está fazendo eu tinha até soltado uma publicação aqui no Instagram colocando o Sanches como titular e aí colocar o Gian para fazer ali a saída de bola de primeiro volante colocar o Sanches jogando ao seu lado e aí mais à frente colocar o nosso menino aí Gabriel Pirani é só que a gente sabe né acho que o Sanches não tem condições de atuar os 90 então rapaziada esta escalação ainda está um mistério e vamos aguardar amanhã vamos aguardar amanhã o que o Diniz vai colocar em campo mas independente dos jogadores que entrar tem que representar tem que representar e atingir o objetivo porque estamos jogando nos nossos domínios fechou rapaziada então é o seguinte mano pra vocês aí um ótimo final de sábado fiquem todos com Deus e amanhã eu estou aqui no Pó Jogo porque aqui meu irmão tudo pelos santos e pela nação santista e aí até amanhã fui ae 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 E aí